Aquela senhora ali, ela veio buscar ajuda Aqui da... Olha só como está aqui O fogo que começou desse lado Passou pro outro lado Da BR-316 Ganha um grande propósito A gente interfere aqui O suco dos veículos também Nesse momento os bombeiros ali Nesse momento os bombeiros tentam amenizar Calor muito forte aqui Nesse momento Tchau 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 Tchau